Bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é o Pedro Baladares do Clube do Português e hoje eu vou ensinar como fazer um bom resumo. Todo livro, texto ou palestra tem lá algumas palavras ou ideias que se repetem mais. São as chamadas palavras-chaves ou ideias-forças. Então o que você vai fazer para fazer um bom resumo? Você vai selecionar três dessas palavras-chaves e vai desenvolver um parágrafo relacionado a cada uma. Então você vai ter um texto conciso que vai trazer um resumo do que você viu ou ouviu. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique aqui no joinha, se inscrevam no canal para receber o aviso dos próximos vídeos. Um grande abraço e até a próxima!